Eu confesso que eu não estava ansioso ali contando os dias e muito animado para No Rest for the Wicked, um game que chegou recentemente lançado pelo mesmo estúdio que fez os jogos da série Ori, um jogo que é um ARPG voltado para um Souls-like. Saiu algumas previews elogiando bastante o jogo, eu fiquei ali até animado e tal, mas eu não estava pessoal naquele hype, naquele entusiasmo, naquela ansiedade enorme pelo jogo. Saiu o acesso antecipado, eu peguei claro para criar conteúdo e aí que foi onde tudo mudou e eu estou completamente apaixonado por este jogo. Falo com tranquilidade para vocês pessoal, que é um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos anos, o jogo realmente está muito bom, está muito lindo, a gameplay então nem se fala. Claro, tem seus problemas no PC, afinal é um jogo em acesso antecipado, então a performance sim tem seus problemas, falarei sobre isso aqui no vídeo, mas obviamente pessoal é um jogo em acesso antecipado ainda. Então, vamos agora falar sobre NoRest, NoRest, Fire The Wicked, um jogo que eu estou completamente apaixonado. Bom galera, de cara esse jogo já me ganhou pelo seu estilo artístico e pela sua direção de arte, mas o principal ponto que me deixou encantado por ele de fato foi a sua gameplay. Quando eu vi o jogo inicialmente, comecei a jogar, eu fiquei um pouco com medo, por quê? Porque o jogo tem uma câmera fixa, né, você não mexe a câmera. Então essa câmera, quando eu olhei eu falei, hum, isso aqui vai me dar problema, hein, porque câmeras em jogo Souls-like a gente sabe que é algo extremamente importante. E a câmera do jogo funciona muito bem pessoal, muito bem, e traz um dinamismo enorme para o jogo, porque você não controla a câmera. Então você está andando e ela vai mexendo, ela vai mudando, o ângulo dela vai mudando conforme você está lutando, se aproximando de um inimigo, né, se você fica mais longe ela se aproxima um pouco. Então a câmera funcionou de uma forma espetacular e eu não esperava isso, tá? E isso traz, né, um plus para gameplay que é muito grande, porque você concentra especialmente só nas suas ações e não ficar ali comandando a câmera. Então isso facilitou muito a minha vida, tá? Confesso para vocês, né, eu que estou mais acostumado aí com jogos Souls-like, eu acho que isso ajudou bastante. E a câmera funciona de uma forma muito, muito boa, tá? A gameplay do jogo, pessoal, é maravilhosa, é muito precisa, tá? O hitbox do jogo e tal, ele está funcionando muito bem, né, para você esquivar e tudo mais. Eu não tive grandes dificuldades e é um jogo muito amplo, né, que você pode fazer várias builds diferentes. Claro, você upa seu personagem e você é uma build fixa, né, com seus status, mas em termos de itens, o jogo é muito versátil, pessoal. Você tem arco, você tem espada, você tem alabarda, você tem lança, você tem cajado. Meu, espada de duas mãos, espada de destreza como katana, espada leve e é muito legal isso, tá? Porque você sente ali que o jogo te dá muitas possibilidades. Claro, você vai ficar mais preso à sua build, é óbvio, né? Mas você sente que caso você queira começar uma outra run com outros itens, uma outra build, você pode fazer isso perfeitamente. Então eu gostei bastante, tá, dessa variação de itens e já aproveito para falar também sobre a variação de inimigos, né? Que o jogo tem uma variação muito grande de inimigos que eu particularmente não esperava. Eu achei que o jogo iria repetir os inimigos, mas não, pessoal. A cada área que você chega nova do mapa, o jogo te traz novos inimigos e isso é muito legal, porque não deixa o jogo ali, né, enjoativo. E esses novos inimigos, geralmente eles têm novas mecânicas. Então tem um inimigo ali que usa parry, tem um inimigo que não usa escudo, tem um inimigo que é mais rápido, tem um inimigo que ataca a distância, tem um inimigo que joga bomba, inimigo que vai dar efeito de poison em você. Então o jogo tem muitas possibilidades com vários inimigos diferentes. Isso aqui é muito legal, tá? Porque você se sente motivado a continuar explorando, continuar, né, procurando por coisas novas. E o jogo, ele é muito recompensador dentro do sistema de exploração. Porque sempre que você explora, você acaba encontrando algo novo. Pode não ser algo ali que você vai usar no seu personagem em termos de build. Pô, Coluche, tô fazendo personagem de força. Achei uma super arma legal que usa fé, né, que aconteceu comigo isso recentemente. Meu personagem tô usando uma Claymore, né, quase aí a Dragon Slayer do Guts. Mas eu achei uma espada lá, uma arma super legal, mas usava fé. Então eu não posso mudar minha build agora, né, eu poderia upar, poderia, mas eu eventualmente vou achar uma arma que usa força, sei disso. Então o jogo é muito legal nesse sistema de recompensas. Tem vários baús espalhados, novos inimigos e coisas que você pode acabar encontrando e usando, tá, no seu personagem. E óbvio, isso é muito legal, né. As lutas contra os chefes estão muito bem feitas, tá, são desafiadoras, mas elas são justas. O jogo, no geral, pessoal, é muito justo, tá. Tenho que falar sobre isso. Até saiu um update recentemente, a primeira atualização, que eles balancearam o jogo, deixaram ele um pouco mais fácil pelo que eu vi. E eu, particularmente, acho que não precisava, tá. Eles balancearam algumas coisinhas e tal, que eu achava que tava tranquilo. Mas eu entendo. Ainda tá difícil, tá difícil, é desafiador. Mas eu acho que o jogo, ele te dá muitas possibilidades e caminhos pra tornar o jogo relativamente mais fácil, tá. E isso, claro, é muito importante, porque não se torna um jogo injusto. E eu acho isso, né, muito, uma característica muito forte em jogos Souls, né. Que existem jogos Souls que são injustos. Tem uma dificuldade, além do necessário, porque o jogo não te fornece mecânicas para que você torne ele simples. E o NoRash, ele te fornece isso. Se você quiser upar, você vai upar. Se você quiser ali, né, fazer coisas pra deixar o seu personagem mais forte, o jogo te fornece isso. Já ligando a um sistema de crafting, que é muito importante. Onde, dentro do jogo, você pode, inclusive, upar uma cidade. Você pode pegar recursos minerais dentro do game, cortar. E você faz isso, tá. Você corta madeira, você quebra minério, você faz escavações com uma pá. E você encontra recursos naturais, primários, para que você upe a cidade. E upando a cidade é você quem escolhe. Você vai lá, você pode upar a forja. Você pode upar o personagem, né, que acaba fornecendo poções pra você. Você pode upar, sei lá, o NPC de armaduras. E isso faz com que você libere novos itens nessas lojas e novas funcionalidades. Ah, eu peguei um minério que eu posso transformar num lingote de ferro, né. Você upando ali a sua forja, você consegue fazer isso. Então, o jogo te dá muitos caminhos diferentes pra você tornar ele relativamente mais fácil. Então, o sistema de recompensa, ele acontece a todo momento. Porque você tá jogando e você tá sendo recompensado. Você pega um item novo, você libera algo novo. É a minha única crítica nesse tema de crafting. É quando você faz um upgrade na cidade, você precisa esperar horas, tá, reais. Eu não sei se passando o tempo aí e tal, né, do PC ajude. Mas você precisa, né, acabar esperando horas reais. Então, isso é um ponto que poderia, né, meu, fez o upgrade, dá o upgrade lá. Mas não, o jogo faz com que você espere. Enfim, é uma escolha deles, né. E eu, particularmente, acho que é o único ponto, assim, que eu mudaria dentro do jogo. Mas o jogo te dá várias opções e caminhos para que você torne ele relativamente mais tranquilo, tá. Então, assim, eu tô muito apaixonado. É um jogo muito lindo, pessoal. Muito lindo mesmo. É muito legal. O estilo artístico, né, as cutscenes. Vocês estão vendo uma agora aí, tá. Vai começar uma boss fight. E o jogo é muito legal. É muito bonito. É muito bonito. Eu não aguardava, eu não esperava que eu fosse gostar tanto assim do jogo. Eu sei que a Moon Studios, né, que é o estúdio que faz o jogo, já tinha feito um belíssimo trabalho com o ODI, mas eu não esperava que fosse ser um jogo tão bom, tá. E aí, sobre problemas de desempenho. Claro, vou falar aqui também sobre o desempenho do jogo. Pessoal, realmente, tá. O desempenho, deixa a desejar. Tem que melhorar isso, tá. O desempenho tem que ficar melhor dentro do jogo. Eu consegui rodar o jogo a 1440p, né, o 2K. A grande maioria do tempo a 60fps, com quedas pra 45, 53, 54fps. Tinha suas quedas, tá. Teve uma área do jogo, mais pro final do Early Access, que eu tive uma certa dificuldade ali, em uma área só. Que tinham muitos NPCs. O jogo ficou a 30fps, tá. Mas foi naquela área, então acho que ela tá com graves problemas. Mas assim, é muito importante frisar. É um jogo em acesso antecipado, galera. Quando Baldur's Gate 3 saiu, a performance era horrível. O sistema multiplayer não funcionava. Era péssimo. Você tinha que tentar a sorte e ficar conectando com o seu amigo várias vezes pra funcionar. E olha o que é Baldur's Gate hoje, tá. Então calma. Não adianta ficar xingando o jogo, ficar aqui só reclamando. É um jogo em acesso antecipado. Quem compra um jogo em acesso antecipado, tem noção, isso fica muito claro lá na explicação, tá, do jogo. Que você vai participar do desenvolvimento com eles. Então se você não quer ter essa dor de cabeça, esses problemas, evite comprar o jogo agora. Espere o lançamento oficial dele completo. Que eu espero do fundo do meu coração que esteja arrumado, esteja otimizado, esteja bom, tá. Então o jogo precisa ser mais otimizado. Ele roda, roda. Tá, você vai jogar tranquilo, ó. Tô jogando de boa aí. Mas ele tem seus problemas de performance. Mas, lembrando, é um jogo em acesso antecipado. Se sair a versão final desse jeito, a gente reclama. Aí vem aqui, fala bastante. Porque tem que melhorar. Não tem jeito. Mas calma, pessoal. É um early access. O jogo saiu tem pouquíssimos dias. Já teve o update 1. Já vai ter o segundo update. Eles já anunciaram isso. Então eles vão trabalhar bastante pra melhorar o jogo. E a gente, claro, como jogadores, precisamos passar o feedback. Tá, então... É muito importante que você também compartilhe a sua opinião com o estúdio que está fazendo o jogo. Tá, mas no geral, pessoal, assim... É um jogo maravilhoso. Pra mim, com certeza e facilmente, um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos anos. Tô aí com 15, quase 20 horas desse acesso antecipado. Eu levei cerca aí de umas 15 horas, basicamente. Um pouco mais até. Pra fazer quase tudo que o acesso antecipado permite. Eu não fiz tudo ainda. Faltam algumas coisas, né? Eu quero upar mais a cidade. Ver algumas coisas melhores. Mas o jogo, pessoal, tá muito legal. Tá muito bom mesmo. Recomendo de olhos fechados pra vocês. Lembrando, galera, quando o jogo sair oficialmente, completo, ele vai receber versões pra consoles também, tá? Playstation 5 e o Xbox Series. Então, por enquanto, sua PC, porque é o Early X, mas depois sai também para os consoles. Beleza? Pessoal, então é isso. Aqui tá aí o meu feedback e a minha opinião sobre No Rush for the Wicked. Um jogaço maravilhoso. Recomendo muito pra vocês. E você? Tá jogando? Tá curtindo? Comenta aqui e muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença até aqui, neste momento do vídeo. Tamo junto! A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu, falou e sia!